olha ai e agora se ela se virar é perigoso pegar o cavalo ai viu fura o teu cavalo oh bestado cuidado pode tirar ele dai já se virou se virou se virou repartir é valente é valente olha se acorda é valente olha vai 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 um Brasil da Bari8 ol 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 ai 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 rapaz ok foi engraçado lá em cima aqui rapaz só foi pegando a corda e deu um sumpado para o outro Liga o meu braço Tirou no lugar Rapaz, tu tá perto de mais essa nuvem Não é bicho não Não é bicho não Se cumprir essa bicha não Ela tá comprida Eu tô indo pra um hospital Ela tá comprida, viu A diela Mas tem filha comprida Comprida não Rúdia, quer ver Tem custo Pera aí Tira pra cá Me calou pra cá Duro, mano Pera, amigo, tá duro, não Vai, mano Vai continuar a lixeta Não tem como não Só que ela manda no reino, velho Ela tá pegada Vem a mão pra cá Você vai tirar a seda? Sim, por aí Não tô do jeito que eu tô aqui, ela rir pra cima não Pega na hora Vem aí Quem me arrisca não pediu Não pô, isso aí É do jeito que bota logo pro chucar, acho Pega logo o remédio da mosca e passa logo em cima Não, esse gado aí Tem futuro não, cara Mança pra frente Arruma mais mansa Eles toparam o gado todinho, né? Gado é manso, aí o cara bota um... É, pois é Se junta com o gado Ela se juntou com aquela de Dona Juvita No inverno não tem quem pega, é difícil Trabalha demais Não, não era pra cá Tem a serra É a serra aí, pai Tá com raiva, não tá? É porque ninguém me juntou, não Tem a serra aí Ô, Carlinho Tem a serra aí? Fina? Fina demais Não, passo do outro, serra logo Não, pai, não é assim não Vou botar o óleo no fim É, depois bota Depois bota Depois bota Tem a serra aí A rocha vai serra lá Vamos serrar? Como é que é? Puxa o rabo dela lá Vai serra aí, vai serra aí Vai serra aí Pode serra malzinho Pode serra malzinho Pode serra malzinho Pode serra sangue não Tem nada de serra sangue não É o mal Lá é que é o malzinho A outra aqui A outra aqui A outra aqui E resta uma peta Um caquinho de espelha Que joio também dá certo Não, ele queimado não É que é um remédio A rocha é seu Não falta falar Vamos lá Vixe, é valente Ei, que jeito que ela está aí, ela está para morder Dá batada, coxa Machucou? Vou lá, vai E aí, Diva, corta as tuas pontas aqui Peraí, Diva As tuas pontas aqui eu corto, a gente está errando Vamos passar logo Vamos virar, vamos passar aí Vindo aí É bom dominar Peraí, deixa ela aí e vamos ferrar Acho que vou vendo lá E ferra se eu fechar de novo Vem? Vem aqui, ó E aí, com vontade de tu ferra no fogo para ferrar ela Que é essa cachorra da moleque? Ela está amarrada aí, mano Vai passar de novo, você quer copinar ela Para ferrar ela Vem que ela está aí e dá para ferrar Quem tiver ponta pode ir para cá Que eu vejo ela, tu já aceita um destino Tu serra? E aí, Diva Suas pontas já foram tiradas Vai então É bom demais, Diva E aí, Caio Tô com 42 anos com as pontas daquele tamanho O que é que você acha aí, Diva? Rapaz Rapaz A boca daqui é escura, viu? Dá para confiar em gado? Não, não Pequenininha Desmanter ele desse? A rota dessa furou o rapaz, né? Atrapalhou o pai de família Raquel experiente, né? Atrapalhou o pai de família É o raquete de gado, viu? É Experiente, viu? É Pois é Vamos lá Isso aqui é mais um registro aí da fazenda É É Dia de vacina aí A gente recolhe o gado, né? Se não vier nova por aqui Encontrou há pouco tempo E E agora Agora vamos vacinar, né? Coisa que acontece, né? O gado é bicho bruto Quem sabe, quem trabalha nessa vida Sabe o risco que corre também Mas é isso aí Curou o rapaz Foi para o hospital, né? Ele errou uns pontos lá Aí Aparentemente não foi muito grave não, né? É Quem gosta aí dos meus vídeos aí Quem nos acompanha Continua curtindo aí Você que é novo no canal Se inscreva Compartilhe com os amigos aí E Sempre a gente tá Gostando Coisas aqui Do nosso Nossa propriedade aqui Não é? Os amigos sempre dão presente Porque gostam da festa, né? Cereza? É Gostam da festa sempre E E é isso aí Um lugarzinho bom de se viver aqui no sertão Mora por aí Minha família Eu acho que Eu acho bonita a vida de galo Curtam, se inscrevam, compartilhem E Daqui a pouco eu vou postar Na hora da gente ferrar ela também Tchau Tchau Tchau